E aí pessoal, tô na área com mais um vídeo de hoje, galera. Trago pra vocês aquele vídeo que vocês pediram, comentando um pouco o que eu fiz pra não ficar nervoso. Eu vou deixar o que eu fiz mais pro final do vídeo, né? Porque jogando solo, muitos de vocês ficam nervosos jogando solo. E nesse final aqui, dessa gameplay, vai ser muito bom pra poder exemplificar pra vocês, beleza? Muitos de vocês vêm pedindo pra eu trazer uma gameplay inteira. Então eu vou trazer essa gameplay aqui, comentando algumas situações, o que eu errei, o que eu não errei. E coisas que eu fiz pra tentar ajudar vocês, beleza? Talvez esse vídeo fique um pouco longo. Eu vou tentar não pausar ele, só deixar rolando aí, tá? Uma das coisas que você já pode ver que eu fiz de errado aí, desse começo, foi que eu priorizei pegar o mini shield. Então não façam isso, galera. Sempre dê prioridade pra pegar arma. De repente você pega um mini shield, o cara do seu time vai lá, o inimigo vai lá, pega uma arma e já era, entendeu? Então, enfim. Nessa situação aí eu acabei matando o cara na picareta. Porque, enfim, tava osso ali, né? Tinha pouca bala de SMG e colado no cara era mais fácil na picaretada, entendeu? Beleza, eu consegui matar o cara. Dropei numa casa. Se tem uma das casas que é mais de boa pra vocês caem em torres tortas, são as das beiradas. Quanto mais no miolo você cai em torres tortas, é mais difícil de você conseguir ficar vivo. Porque você vai tá cercado todos os lados, entendeu? Então é um pouquinho mais complicado de vocês conseguirem fazer isso, tá? O áudio do jogo tá um pouco baixo, mas é porque... Pra não atrapalhar o que eu tô falando aqui, tá? Eu peguei essa partida jogando na live. Então se vocês querem me acompanhar jogando ao vivo, só me seguir na Twitch. Twitch.tv barra calzeira, beleza? Aí eu tava numa situação complicada, não tinha muita vida, não tinha material, tinha só SMG. Então o que eu podia fazer é esperar algum ponto ali que eu tivesse alguma vantagem pra poder matar o inimigo. Eu dei uma olhada aí, tentei procurar as coisas, não achei nada. Voltei. Eu tinha que ficar de olho o tempo todo pra ver onde que o inimigo ia dropar pra eu conseguir tentar acertar ele. Eu sei que tinha cara em cima, enfim. Vai ficar tensa essa partida, vocês não tão ligados. Vai ficar tensa ainda. Eu vou deixar ela inteira e os momentos que não for acontecer nada, eu vou só assistir junto com vocês, beleza? Eu vou aumentar um pouquinho o áudio aqui do jogo e depois eu acerto no programa de edição, tá? Vai aparecer um negócio aí embaixo aí, que é do player que eu tô exibindo, ó. O cara colou ali, eu esperei ele vir. Vou até voltar um pouquinho aqui, coisa rápida, só pra vocês entenderem, ó. Eu tava aqui embaixo, vou botar mais um pouquinho aqui, ó, beleza. Eu tava aqui embaixo, só esperando, ó. Na hora que ele apareceu, o ângulo de vantagem aqui era o meu, que eu tô da esquerda pra direita. Então ele colocou a cara ali, ó, já fui mirando no próximo à cabeça. Reparem, ó. Tá vendo, ó? Quando vocês viram o cara vindo assim, que você tiver no ângulo de vantagem, já vão mirando na cabeça. Seja com rifle, seja com SMG, seja com que arma for, com shotgun principalmente, né? Beleza. Consegui pelo menos pegar uma shotgun aí, ó. Ainda não consegui vida. Eu ouvi que tinha outro cara em cima, galera. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, que eu falei que eu aumentava e não aumentei nada. Eu vi, ó. Tem outro cara em cima. Escutem, ó. Tinha pouco material, ó. O cara tá... Ele fez um quadrado ali embaixo, vocês vão ver, ó. Como eu não tinha muita vida, eu não podia arriscar tanto. Eu não tô com 100 de vida, 100 de shield pra poder agressivar que nem louco, não. Eu tinha que tentar jogar de maneira que eu encontrasse uma vantagem pra poder matar o inimigo. Então, ali não tava dano, eu fui que procurei na casa e cura pra eu tentar me recuperar um pouco pra poder agressivar nele, né? Beleza. Tá bom o óleo dessa forma aqui. Troquei a minha rajada, né? Essa aí me play foi pega hoje, no dia 8, mas a atualização não tinha saído ainda. Pra quem não sabe, aquela rajadinha que vocês viram ali foi removida do jogo para toda a glória, né? Foi removida, como diz o Daciolo, glória a Deus. Foi removida do jogo. Então, né? Agora, pelo menos vai ter a FAMASA. É um arma menos pra aparecer, né? Enfim. Deu uma sortezinha de encontrar o xudão ali, né? Mas beleza. Vamos ver o que mais vai acontecer nessa play. Foi uma play bem, bem peculiar. Eu caí em torres tortas, mas eu tava jogando com pouco recurso, velho. Não tinha material. O cara tava ali. Matei mais um. Espera sempre o momento que você tenha vantagem pra atirar. Ó, tem mais cara aqui, ó. Ó. Tava ouvindo. Chegou outro de jump. Ouviu o barulho. Todo mundo concentrou aqui nessa casa que eu tava. Eu não consegui sair dela, porque eu não tinha recurso pra ir pra lugar nenhum, mano. Então, eu joguei com o que eu tinha ali, ó. Tentei subir, pegar um high. Só que o cara que tava ali tinha muito material. Você liga. Ele tinha muito material. Ele já fez o triplex do Guarujá ali. Eu não consegui mais acompanhar ele na build, porque eu não tinha mais material. Tinha 30. Voltei pra dentro da casa de novo. O bom de torres tortas é que você consegue jogar sem material. Você vai jogando de acordo com as construções. Algumas outras cidades, por exemplo, como, sei lá, Parque Agradável, Vido Varejo. Como as casas são espaçadas, você não consegue jogar tanto com as construções como é em torres tortas. Entendeu? Estão lá em cima. Tem dois caras brigando aqui em cima, ó. Não tem... Tem 30 de material. Não tem como eu farmar agora 300 pra subir lá. Inclusive, durante a partida eu falei isso. Vou deixar pra vocês agora... Ficar um pouco aqui em silêncio pra vocês ouvirem aí, ó. Sirei. Eu vou até desligar a minha câmera. Pera aí, ó. Essa câmera que estão ouvindo é a da... É a da gameplay lá ao vivo, tá? Tem que derrubar ali pra ver se eu consegui derrubar eles, mas nada. Já muita coisa escorando, galera. Muita coisa escorando. Ó, voltei. Se liga que tinha um cara usando grappler. Tinha mais um cara aqui, ó. Tinha mais um cara aqui, ó. Ó. Desceu. Errei o tiro. Tinha um pouquinho de material que eu tinha. Errei. Dei um pouco de tiro, ó. Meiei um pouquinho e deixei na vida. O cara errou o tiro ali. Se liga que esse cara... Olha o quanto de material que esse cara tinha, galera. Não tinha como. Ele tinha muito material, galera. Ele tinha muito. Esse cara tinha muito recurso. Ele tá com a rocket ainda, ó. Se liga. Aquele quadro de launcher, ó. Ó. Tentei... Tentei me proteger. O cara tinha muita, muita... Bala, ó. Mais um ali. Me esconde de novo. Se liga. Me acertou. Toma! Durante a partida, eu até tirei onda com o cara aí, ó. Porque, meu... O cara tinha muito... Olha o quanto de material que o cara tinha. O cara tinha 500 de material, 600 de material que o cara tinha. E fez uma play dessa. Não tô me bazucado dentro da casa. Beleza. Beleza. Eu consegui ainda matar o cara. A sorte que eu tinha recuperado um pouco de vida, velho. Pra variar, o que que chega? Avião. Errei o Grapper. Tá suave. O cara do avião passou reto. O cara tava com muito material, galera. Muito. Não tinha como eu trocar build com esse cara com 600 de material, mano. Eu tava com pouquíssima vida. Então, o que que eu fiz? Eu saí dali, mano. O avião viu que tinha muita build ali. O avião ia ficar sobrevoando pra tentar procurar alguém. Eu não tinha muito recurso. Então, eu ia tentar buscar mais alguma coisa em torres tortas pra, né, tentar recuperar o meu HP, mano. Ó, tinha group ali na máquina, mas eu não tinha... É, parece que eu não tinha material nessa aí agora, né? Acho que agora vai dar uma acalmada e não vou matar mais uns caras em torres tortas, mano. Porque vai chegar mais caro aí. E eu sem HP nenhum, galera. Sem HP nenhum. Procurando cura. O cara achou uma lhama, galera. É 200 de material de cada certinho, ó. Acho que achou um quitão. Eu acho. O começo, ó, galera. O começo e o final são os mais difíceis jogando solo, mano. Achei bandagem aqui dentro, ó. Do loot dos caras. E fechei. Beleza. Duas só, mas tá bom. Duas bandagens. Tá bom. Deu pro gasto ali. Entendeu? O cara teve um respeito ali enquanto ele tava brigando comigo. Tentou editar ali, fazer um bagulho. Pô, mas daí usou bazuqueira, velho. Aí não, pô. Ah, vamos ver. Pegando o lootzinho humilde. Eu procurando mais loot. Ouvi baú aí. É bem arriscado fazer isso que eu fiz. Porque eu tava totalmente desprotegido, né? Quando vocês forem tentar pegar isso e tentar fazer uma box. Ou pelo menos uma pirâmide em cima pra ninguém te acertar. Comecei a escutar passos de gente. Ó. O cara tava com uma moita, guys. Uma moita. Por isso que eu fiz essa construção aí pra me proteger. Não sei porque esse cara não tentou me matar. Né? Mas beleza. Tava meio receoso porque o cara tava em cima. Eu achei que ele tivesse me esperando. Então eu buildei já que nem louco, ó. Deu pra pegar o cara. Mas ele se escondeu. Olha ali a moita ali, ó. Vocês viram ali a moita? Quando eu vi ele, eu fui tentar fazer uma play, ó. Coloquei a minha parede. Ó. Tentei pôr a trap. Por que que eu errei a trap, galera, ali? Ali tá muito fácil de pôr a trap. Eu mudei o meu botão de trap. Eu tô colocando a trap agora no... É... No touchpad. Então até eu acostumar em colocar a trap com um indicador. É... Vai demorar um pouquinho. Mas dá pra fazer, entendeu? Depois vocês quiserem que eu explique por que que eu coloquei a trap no touchpad. Enfim, eu posso até falar pra vocês numa outra situação aí, beleza? Vamos perder o foco do vídeo. A safe zone fechou um pouco pra lá. Reparem que eu fiquei basicamente o tempo todo em torres tortas, né? Eu tava o tempo todo jogando encurralado, meio que sem recurso. Seja de material ou de vida. Então foi bem complicado essa partida, né? Eu ouvi o barulho de carro, então já fiquei meio esperto. Eu tava com praticamente 100 de vida ali, né? Eu não tinha muito HP ainda. Ó. Tava ouvindo o passo. Os passos, galera, no Fortnite são muito importantes, mano. Muito importantes. O cara pegou o carro e vazou. Tempestade tava vindo, né? Ó, o cara já vazou. Eu aproveitei pra farmar um pouquinho de pallet, né? Que eu tinha perdido a minha madeira praticamente toda. Então tô só de boa aí farmando. Aqui daí vai começar a vir a Tempestade e eu vou ter que dar uma linha na pipa. Agora vai chegar na parte interessante, galera. Já passamos do começo da partida, que foi aqueles duelos complicadíssimos em torres tortas, que eu tava sem material ou sem vida, enfim. O cara com a Rocket lá, matei ele. Já estamos passando da metade da gameplay, porque quando chega 10, assim, mais ou menos, é a hora que o cara tinha a bandagem lá. Eu não vi, ó, lá embaixo. Tá vendo lá? Não sei se eu pego aquela bandagem, eu acho que eu não peguei aquela bandagem. Mas, enfim, quando chega 10 players, agora mais ou menos é a hora que já chega na final da partida, né? Na final. Então é a hora que muitos de vocês começam a ficar nervosos, porque tem pouco player. Ah, eu quero ganhar, não sei o que, eu quero ganhar. Ó, eu não peguei a bandagem, eu não cheguei a ver que era a bandagem, mano. Devia ter visto, ali já foi bobeira minha. É importante também, galera, pra eu rever a gameplay e ir vendo o que eu errei e podendo comentando pra vocês, pra vocês não fazerem as mesmas coisas, tá ligado? Eu não sou o melhor player, tem muito o que aprender no Fortnite, mas é legal evoluir com o jogo. Então, é maneiro, é maneiro. Ó, 10 pessoas vivas, 9, né? Agora é 8, porque eu sou o nono. Então, beleza. A tempestade ainda tá muito grande, a safe zone ainda tá muito grande. Mas uma coisa que vale ressaltar, galera, inclusive eu falei durante a partida, é que jogar solo, mano, não é uma receita de bolo. Tem muitas, muitas variáveis, tá ligado? Então, é bem complicado. É, você, você ganhar toda vez, entendeu? Então, é questão de você treinar e persistir, mano. Uma hora você vai conseguir. Tenta minimizar os seus erros e jogar com mais calma, que eu vou explicar pra vocês, né? Ah, e no mais é isso, mano. Ó, fui pegando os cogumelos. A safe zone não tava longe dali, né? Tão vendo, ó. Eu vi tiro de sniper aí na frente, no NO, no O mais ou menos, ó. Escutem. Não sei se vocês conseguirem escutar. Tem que também ficar, ó. Você tem que ter calma nessas horas, galera. Você tem que ter calma pra vocês poderem analisar o tempo da safe zone, o tamanho e onde que os caras tão brigando. Olha o que eu falei na partida. Escutem aí. 29 segundos. Eu não tenho vida pra ficar brigando com esses caras, mano. Tipo assim, pra tomar dano pra tempestade um pouquinho, sabe? E sair fora, mano. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou pra safe zone, guys. O melhor que eu posso fazer aqui é ir pra safe zone. Deixar aqueles caras perderem tempo brigando entre eles. Entendeu? Porque eu não tenho vida pra perder, mano. Essa que é a grande questão. Então, galera. O que aconteceu foi o seguinte. Os caras estavam brigando fora da área segura. Certo? E eu tô com 33 de HP. Eu não podia me dar o luxo de entrar lá na tempestade pra brigar com aqueles caras e perder o pouco de vida que eu tenho. Entendeu? Então, eu fiz o que? Eu abri mão daquela treta. Por mais que eu queria ir lá, eu abri mão da treta pra poder ir pra área segura pra poupar o meu HP. Eu tinha só 33. Então, eu não podia ficar tomando dano da tempestade. Eu tinha que ir logo pra safe zone. Foi o que eu fiz. Dei sorte. Achei a bandagem humilde. Recuperei mais um pouco de HP. Já ficou mais suave. Se eu fosse entrar naquela briga lá, talvez eu fosse tomar um pouco de dano pra tempestade. Eu não tinha HP. Entendeu? Essa aqui é a calma que vocês têm que ter. Mas, já chegando no final da partida aí, eu quero deixar mais pro momento do último duelo pra vocês entenderem o que você tem que fazer pra não ficar muito nervoso, mano. Eu vi um kit médico ali, ó. Quando tá chegando perto do kit que eu ia recuperar mais HP ainda, houve passos. Construí. Ó, o cara tava ali, ó. Então, colocou a trap. Aí, eu apertei o R3. Não ativou a minha construção. Por isso que eu fiquei trocando de arma. Ó. Ela tentou me trapar. Não conseguiu. Deixe. Toma. Os tiros de shots que eu tô acertando, guys. Tô acertando. Beleza? Quatro caras vivos, galera. Hora de falar pra vocês mais ou menos o que vocês têm que fazer agora pra não ficar nervoso. Basicamente, mano. Muitos de vocês, vocês têm medo de morrer. E esse é um dos problemas, tá ligado? Esse é um dos problemas que vocês mais têm dificuldade, entendeu? Quatro caras vivos. Nossa, eu quero ganhar. Aí, o que você faz? Fica com medo. Quando você fica com medo, você joga escondido. Aí, bate o quê? O nervosismo. Porque quando você fica com medo e fica escondido, fica uma base, campeão, coisas assim, você perde o controle da situação. Então, você fica à mercê da play dos outros. Entendeu? Eu achei que esse cara tivesse me visto. Só se esse cara panguando total. Beleza? Beleza? Três caras vivos. Muitos de vocês, nossa, eu tô nervoso. A mão começa a suar. O coração começa a... Ficar louco de nervoso. Calma, galera. Calma. Analisa a situação. Procura os players. Esse morro tava na safe zone, tá? Não tenha medo de morrer. O cara ali na frente. Não tenha medo de morrer. Tá? Não tenha medo de morrer. Se morrer, você vai e puxa outra partida. Tá valendo campeonato. Se tivesse no campeonato, até normal você ficar um pouco nervoso. Mas aqui não, pô. Sabe? Se você morrer, puxa outra play, mano. Aí é a hora que eu começo a buildar com o cara. Ó. Subi o buildar com o cara. Subi a construção. O cara desceu. Eu caí. Não era pra ter caído. Essa caída minha cagou um pouco a minha build. Eu tava num high total contra o cara. Essa minha play de ter caído ali azedou um pouco. Mas eu consegui retomar o high ground no cara. Ó. Consegui retomar o high ground. O cara veio aqui. Eu deixo. Já dei 88 nele. O cara já ficou em choque. Psicologia reversa. Peguei o high ground no cara duas vezes. Deu um tiro nele. O que o cara fez? Entrou em modo de defesa. O cara já se escondeu ali. Já fez um quadrado pra tomar o tiro dele de novo. O cara já ficou em choque. Entendeu? Nessa turno do campeonato, ele sabia que ele não ia me matar tão fácil. Porque eu peguei o high ground dele duas vezes. Eu fiz uma leitura errada nessa parte do momento lá. Porque eu achei que era só eu e aquele cara. Achei que era só eu e essa lince que eu tava brigando. Mas tinha um terceiro. Esse terceiro atrapalhou muito. Porque eu não consegui mais ter muita efetividade pra matar esse outro cara. Entendeu? Não consegui mais ter muita efetividade. Tava tentando agressivar nele ali. Tentando colocar os negócios. Mas não tava dando certo. Ele tava colocando antes que eu. Então eu não consegui colocar. Aí beleza. O cara começou a atirar. Eu achei que ele ia derrubar a construção. Eu fiquei um pouco receoso. Desci. Não queria morrer de queda. Já que eu não tava full HP. Um dano um pouco maior. Já ia azedar. Aí eu achei que dava pra quebrar a construção. Né? Mas acabou que nem deu nada. O cara começou a jogar granada. Eu tive que me proteger. Olha como que granada é importante. Como você se proteger é importante. Me proteger ele. Beleza. Aí o terreno tava muito irregular, galera. Esses morrinhos aí atrapalham bastante pra você construir. Bastante mesmo. Então, enfim. Deu pra ficar um tempo aí. Ah, inclusive teve uma situação aí que eu joguei muito mal. Eu quero mostrar pra vocês pra não repetir isso. Eu fiz aí uns quadrados aí. Uns turtles, né? Pra me proteger. Pro cara não saber onde eu tava exatamente. Eu tava na safe zone ainda. Só que eu não sabia onde estavam os outros caras. Não sabia. Entendeu? É nessa hora que você tem que ter calma, galera. Ah, Carlos. Eu não quero morrer. Eu quero ganhar. Mano. Joga o que você sabe, mano. Se você morrer, volta pro lobby. Mais importante é você não ter medo de morrer. Não ter medo de morrer. Certo? Tô tentando achar o cara. Aí que foi que eu errei, galera. Ó. Ó. O ângulo de vantagem era do cara, mano. Entendeu? Ali. E eu quis trocar tiro com ele. Então eu dei bobeira. Eu não devia ter ficado esperando ele. Ele que tava com a vantagem do ângulo. Então por isso que eu tomei esse tiro de shotgun dele. Quase que eu morro aí, ó. Fiquei totalmente recuado. Não tinha muito o que eu fazer, ó. O que eu pude fazer ali é tentar me defender um pouco. Calma. Nessa hora eu tava concentrado, mas eu tava com calma. Tentei sair. Ó. Tentei subir de novo. Ó. Me construí ali. Terreno muito irregular pra subir. Eu fiquei preso embaixo de novo, mas não tem nada. Ó. Editei, subi. Peguei o raio de novo do cara. Terceira vez que eu peguei o raio de novo desse cara, mano. Terceira vez. E o outro cara, não sei onde ele tava. Não sei. Tentei usar meu mini shield e o cara subiu ali, ó. Derrubei ele. Aí eu vi uma brecha pra conseguir usar meu mini shield, ó. Se liga. Mais a minha vida. 35 de HP. Essa tempestade tira muita vida. Calma. Calma. O que eu vou fazer agora? A safe zone fechou lá embaixo. A safe zone fechou lá embaixo. O terceiro player, não sei onde tá. Ainda tá eu e a Lince tretando. Achei que a Lince queria me derrubar. O que eu fiz? Fui pra basezinha que ela tinha feito ali, ó. Tava ficando com pouco material. Tinha 600 ferro só. A Lince tava ali. Não sei porque que ela entrou ali naquela construção. Sendo que não tava na safe zone. Certo? O que eu fiz? Eu falei. Vou descer, mano. Vou descer. Que falta 2 segundos pra fechar. 2 segundos. É a hora da calma. Não tava com o jump selecionado. Coloquei o jump. Usei o jump. Só que teve um problema. Eu tava em cima do morro. Meu boneco abriu o Azadelta muito em cima. Se eu fosse com o Azadelta até lá embaixo, eu ia tomar muito dano pros caras atirando. Então o que eu fiz? Eu voltei pra cima do morro. Usei o jump de novo. E agora eu vou dar um mergulho maior, ó. Viram que eu dei um mergulho maior? Se eu tivesse voando desse jeito com o Azadelta, com o guarda-chuva, desde lá de cima, o cara ia acertar muito mais tiros. Ele acertou alguns em mim ainda. Fica vendo, ó. Acertou um tiro em mim, ó. Um tiro. Outro cara, não sei onde ele foi. Reparem. Cadê o outro player? Você nem sabe. Não pousou corretamente. Morreu de queda. Não conseguiu descer o morro. Ó. Um tirinho ali, pá. Vindo pra safe, porque eu não tinha muito HP. Lembrei disso. Não tinha muito HP. Ó. Uma bala de shot, mais um tiro no cara. Esse aqui era outro já. Caí de novo sem querer que eu pulei pra trás. Editei. Ah, calma. Peguei o cara ali. Desesperadão. GG. Essa partida, galera, foi bem difícil de ganhar. É... Um pouco mais... Ficou difícil porque eu mesmo me entrei em umas situações complicadas. Mas o importante, galera, é vocês terem calma. O que que eu fiz? Carlos, o que que você fez? Você jogou de boa, não ficou nervoso em nada? Eu fiquei concentrado. Mas vocês só vão perder o medo, o medo, o nervosismo que vocês têm quando vocês pararem de ter medo de morrer. Vocês têm que tomar iniciativa. Vocês têm que... O jogo tem que ser de vocês, cara. Vocês não podem deixar outra pessoa controlar o jogo. Quando outra pessoa controla o jogo... Dá um exemplo, uma analogia bem tosca pra vocês, assim, mas que vocês vão entender, mano. E filme de terror, por exemplo, assim. Filme de terror. Sempre tem... Eu até pausei o vídeo aqui. Mas filme de terror. Por que que as vítimas ficam com medo? Porque eles não têm a iniciativa do filme. O filme não é deles, entendeu? Quem tem a iniciativa de fazer tudo acontecer é o vilão, mano. Seja o Jason, seja qualquer um outro. Entendeu? Então vocês não podem ter medo de morrer. Se você morrer, puxa outra partida, cara. Sabe? Joga mais 10 minutos aí, puxa outra partida. Não fique com medo de morrer, mano. É claro que vocês têm que saber buildar. Você tem que saber atirar. Você tem que saber fazer várias coisas. Se você não souber fazer isso, não adianta. Mas muitos de vocês não conseguem buildar e atirar porque vocês ficam nervosos. A mão fica tremendo, a mão fica suando. Então, não tenha medo de morrer, galera. É só assim que vocês vão perder o nervosismo no final das partidas. O nervosismo atrapalha muito. Eu só ganhei essa partida porque eu consegui ter calma, de fazer a leitura do jogo, de conseguir editar as coisas, de saber o que fazer em cada momento. Mesmo que eu tenha errado em várias situações, mas a calma me deu uma segurança para fazer a coisa certa na hora certa. E foi essa play que eu quis exemplificar para vocês, questão de nervosismo, porque o final foi bem intenso. Vocês viram aí, né? Então, só não ter medo de morrer, galera. Só não ter medo de morrer que vai dar bom, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu acho que ficou um pouco longo aí, 23 minutos, mas eu quis ir explicando para vocês. Muitos de vocês vêm pedindo a partida inteira. Então, se você quiser mais vídeos como esse, deixa aqui o seu like nesse vídeo, que eu vou saber se você curtiu ou não. O vídeo passado está com quase 6 mil likes. Então, vamos tentar manter essa média aí, sei lá, 4 ou 5 mil likes. Então, se você quer mais vídeos como esse, jogando solo e passando algumas dicas de situações de gameplay, deixa o seu like aqui, eu vou saber que vocês gostaram. Beleza, galera? No mais, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Valeu, falou e fui!